Depois do enorme sucesso da primeira edição, vem aí! Sábado Flash 2, dia 17 de outubro, na Arena KFC Itaquera. Os DJs do Canal DJ, tocando os hits dos anos 70, 80 e 90. O melhor do Flashback, Flash House, Disco e muito mais. Venha curtir e concorra a um curso de DJ da DJ Band. Compre já seu ingresso na ticketbrasil.com.br. Descontos especiais. Sábado Flash 2, na Arena KFC. Rua Massato, Missal, a 201 Itaquera. Travessa da Avenida Jacopêssego, próximo ao Carrefour e ao Aquário. Informações acesse sábadoflash.com.br. Ou ligue 2524-1868. Sábado Flash 2, a última do ano. Garanta já seu ingresso. Flashback. 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 Flashback.